DJ Maninho, o mais tocado no baile Procure essa novinha no Elipa sem pritar Procure essa novinha na 17 Sem pritar Toma, 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 sem paraguila Toma, 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 sem paraguila Toma, 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 toma sem parar Procura essa novinha da 16 dólares Se eu to com bala ela pede, se eu to com laço ela pede Quem elas são, quem elas são as piranha da 17 Se eu to com bala ela pede, se eu to com laço ela pede Quem elas são, quem elas são as piranha da 17 Quem elas são as piranha da 17 Não sobe, tu desce filha da puta Perigate, com a p*** coal no chão extra bass Perigate, com a p***a no chão extra bass E com a p***a no chão extra bass Perigate, com a p***a no chão extra bass Quem elas são as piranha da 17 Quem na ação fighting a nação? A entra 17, o mundo sobe Tu desce filha da puta Piriguete! Vai com a puta no chão e estremece Piriguete! Vai com a puta no chão e estremece Piriguete! Vai com a puta no chão e estremece DJ Maninho, o mais focado no baile Pum, 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 pum Amém.